e tem um pouco a ver com a nossa instituição também, isso é o que a gente vai apresentar para vocês aqui. Então, desde já, a gente agradece a presença de todos. Sábado de manhã é um dia bom para ficar em casa, dormindo, mas a gente se reúne aqui para fazer essa celebração e homenagear essas pessoas que se destacaram aqui na nossa comunidade. Vocês desculpem porque a gente... Começam os trabalhos dessa moeda, por favor. Também a gente vai pedir para tomar aceito aqui na nossa mesa o representante do prefeito, que é irmão aqui do Oriente, da loja O Portal, que é de Ferreira Mendes, por favor. Representando o Poder Legislativo, nós vamos pedir para o nosso irmão do quadro, o Marcos Martins, que é vereador da casa também, para tomar aceito na mesa de retor. E como a gente tem uma loja com a irmã aqui, que é do Bob, do Cosme, só vou pedir para o Carmo Andrade, da loja O Portal também, tomar aceito aqui, para a gente começar os trabalhos do dia. Eu vou pedir também, antes ainda da gente começar, para os irmãos aí do quadro, da loja O Portal, do Progresso de Mativa, para adentrar aqui e concorrer com a gente. o Reinaldo de Castro Pedroso. Desculpa, vou esquecer o nosso irmão Santana, que está representando como membro do Conselho Consultivo da Arquidemore, Francisco Amor e Santana, por favor. O Leandro Tomaceto. José Carlos Alves, aqui da nossa loja. O Maurício Cícero Toledo. Em Novo Pires. O Wilson. Alexandre Paula. Estou pulando, pulando os nomes aqui, que está abrindo. Quando se está? O Adriano Canilha. Mas, se eu esqueci de alguém, se por favor, me perdoe, me avise já. Eles vão pedir a gentileza também, desde já agradecer. e pedir para que acompanham conosco aqui, a vereadora Maria Parísa da Silva, se tiver, se quiser ficar à vontade, se quiser ficar aqui, ficar aí, se a senhora sinta-se e acolhida, e desejar agradecer muito a presença da senhora, a presença do vereador, do vereador Guilherme, do vereador Soares Rodrigues. Obrigado, vereador, se você também quiser estar aqui conosco, se você também quiser ficar aqui conosco, se você também quiser ficar aqui conosco, ficar aí com a sua apresentação, ficar à vontade, agradecer imensamente a presença da dona Vera, a Lúcia Bagosa, que é secretária de assistência social do município, da mesma forma, se quiser, com boa a gente conosco, ficar com a ideia, ficar à vontade, mas não precisar que você vai ter acompanhado, e estar aqui, a ver dentro desse dia. Eu vou agradecer a todos os presentes, os irmãos e os outros da loja, depois o Belirado vai agradecer individualmente a todos, mas desejar muito obrigado, eu falo meninos, porque realmente são meninos, não tem como ser de outra forma, os meninos da Ordem de Molete, capítulo com a Tia, muito obrigado, até que a pouco.